Olá, bom dia. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Esse foi mais um domingo de reunião do governo para discutir a reforma da Previdência. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. João, bom dia. Oi, Jaime. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Exatamente, Jaime. O presidente Michel Temer reuniu ministros do governo e parlamentares nesse domingo aqui em Brasília para um momento de avaliação sobre o que já foi alcançado pelo governo com relação à tramitação da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados. A análise do governo é que com as modificações que já foram feitas no projeto original enviado pelo governo ao Congresso Nacional e que esse projeto se tornou uma proposta de toda a sociedade brasileira e que o momento agora é de trabalhar para que os destaques que ainda precisam ser votados na comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados, para que eles não alterem a economia prevista com a reforma e a sustentabilidade que se espera da Previdência. Vamos ver os detalhes então sobre essa reunião no dia de ontem aqui em Brasília na reportagem que a TV NBR preparou. Vamos ver. O presidente Michel Temer recebeu no final da tarde no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência e deputados. Eles avaliaram a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara e os destaques que ainda faltam ser votados. Para o governo, as mudanças no projeto original, feitas pelos parlamentares, contam com a participação da sociedade. Hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo. É um projeto que foi construído pela sociedade brasileira. Porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista e mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira. O projeto foi aprovado na semana passada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora tem que passar pelo plenário da Casa em votação em dois turnos. E para ser aprovado, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis. E é para obter os votos dos deputados que o governo está trabalhando. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência. Porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. Bom, e nessa segunda-feira o presidente Michel Temer cumpre a agenda aqui em Brasília. Agora pela manhã ele participa da abertura do terceiro encontro nacional dos chefes de agências do IBGE, que acontece aqui em Brasília. Esse encontro vai até a próxima quinta-feira e é considerada uma grande reunião interna de preparação e de alinhamento para a realização do Censo Agropecuário de 2017, que vai começar a ser feito, a ser coletado em outubro desse ano. Jaime, com você aí no estúdio. João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, João, pelas informações. E as inscrições para o Enem 2017, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam daqui a pouco, às 10 da manhã. O prazo vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio. As inscrições devem ser feitas pela internet no site do Enem. A taxa de R$ 82 deve ser paga até 24 de maio. Neste ano, as provas vão ser realizadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. O exame é utilizado como seleção para ingresso em universidades públicas e também para financiamentos em universidades privadas. A previsão é de que o resultado seja divulgado no dia 19 de janeiro, de 2018. E o presidente Michel Temer parabenizou Emmanuel Macron pela vitória nas eleições na França. Temer publicou em uma rede social uma mensagem com os cumprimentos a Macron. Além de felicitar o candidato vencedor nas eleições francesas, Temer disse que Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz. Após a apuração de todas as urnas, Macron venceu a candidata Marine Le Pen com 66,06% dos votos válidos. E o Ministério das Relações Exteriores também se manifestou sobre as eleições na França. Em nota, o Itamaraty afirmou que a França é aberta, acolhedora e empenhada em perseverar na construção do projeto europeu. O texto diz ainda que a eleição de Macron amplia, por ampla margem de votos, reafirma o apego do povo francês aos valores democráticos com os quais nós, brasileiros, nos identificamos. E que o brasileiro é criativo e engenhoso, você já deve saber. Uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em parceria com a FINEP, mostra algumas dessas inovações que transformaram vidas pelo país e pelo mundo. Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca, o tijolo de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica, são ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovâncias é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, assim, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia, né? Inovâncias é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP, uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que, às vezes, pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta tem tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro. E quem já foi conhecer, aprovou. Linda, tá? Magnífica. Gostei muito. Olha só quanta energia eu já era, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo. A gente fica por aqui. Voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias, se acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.